Com a prorrogação do decreto da Prefeitura de Goiânia por mais 14 dias, surgiram novas restrições, o que deveria contribuir para que houvesse menos pessoas nos terminais e, consequentemente, ônibus vazios. Mas isso não aconteceu. A realidade, nesta segunda-feira, foi bem diferente. Plataformas super lotadas, poucos ônibus e muita reclamação. Continua o presidente? Não vai resolver nada não. Esses passageiros no terminal da Praça da Bíblia aguardavam pelo ônibus da linha 175 Terminal Bandeiras via T63. Mas quando ele chegou, não foi suficiente. Muitos passageiros foram em pé e outros nem entraram. Essa mulher preferiu aguardar o próximo ônibus. Não, a gente tem que evitar, né? Porque tá muito difícil as coisas hoje em dia. Na semana passada, a Justiça determinou que as empresas de transporte coletivo cumpram o artigo que determina que todos os passageiros viajem sentados. Todas as empresas já foram notificadas. E quem não cumprir o determinado vai pagar multa de 5 mil reais por dia. O movimento nos terminais segue normal. É como se a gente não estivesse passando por uma pandemia. A situação é complicada. Muitos ônibus não conseguem transportar os passageiros em pé. Nesse caso, esse passageiro insiste que vai continuar no ônibus. O motorista está parado. Já chamou a polícia militar. Ele alega que é trabalhador e que precisa desse ônibus. Diz que não vai descer. Agora tá tudo parado aqui, aguardando o desfecho da história. Eu tenho a comida pra casa de 6 e meia pra dar um serviço. Agora que eu vou chegar com 8 anos, 9 horas. Meu patrão já lhe dou duas vezes pra mim. Você trabalha com quem? Vou trabalhar com obra. A situação retrata bem o que muitos passageiros passam todos os dias para chegar ao trabalho. Em plena pandemia. Mas como outro ônibus já chegou aqui em seguida, o rapaz desceu do ônibus. Não foi preciso nem mesmo a polícia militar conversar com ele. E agora ele tá entrando nesse ônibus vazio, com muitos bancos sobrando. Mas essa realidade desse ônibus vazio não foi comum nesta segunda-feira. Diminui bastante os ônibus. Não tem condição estranha com a população. A justiça aguarda que a liminar seja cumprida, pois a medida é uma das alternativas para tentar diminuir a taxa de ocupação das UTIs por pacientes com Covid que estão lotadas.